Oi, my friends! Consegui, fiz o meu filho dormir, né? Só que nem deu tempo de retocar a make ainda, tô com a make que eu fiz aquela hora, tá meio, né? Então, vim fazer a resenha da calça compressora que ganhou em segundo lugar. Ela veio nessa embalagem de ensalada e compressora, o número é 38, tá? Eu pego sempre o menor número, porque pra mim, às vezes, é 36, my friends. É cor blue, tá? Da Sawari, todo mundo sabe que eu amo essa marca Sawari. E essas calças que vêm no Modo de Casa são maravilhosas. Ela está no catálogo da campanha 17, né? Ela estava, agora veio outro tipo com colchete. Dava no valor para a cliente de R$149,99, pra gente com 20% de desconto, né, my friends? Parcelada para a revendedora, tá bom? Aí, agora, eu vou mostrar pra vocês aqui no catálogo. Pera aí um momentinho. Aqui, ó, olha aqui, eu peguei a número 38, que é essa daqui, ó. Ela não tem aquela cintinha na frente, mas promete estar modelando o corpo, ó. Está escrito assim, ó. Calça de Sawari Compressora, 73% algodão, 26% poliéster e 1% espandex, tá? Eu peguei a 38, tá, ó. A lavagem dela é igualzinho. Vou mostrar agora pra vocês. Ela é forma grande, já vou avisando, quem usa 36. E tá bem magrinha, já vai complicar, porque é um 38 grande, eu achei grande, ó. Vou fazer o teste de estica aqui. Tinha que ser menor pra mim, eu achei ela muito grande, tô querendo trocar com outra calça, com aquela de colchete lá. Ó, olha aqui, vai todo o meu braço, ela estica um pouco, ó. Não muito, mas estica assim, ó. Vê, my friends? Ó. Ó. Estica um pouquinho, né, ó. Aqui na cintura agora, vamos ver. Ó, estica um pouquinho, ó. E ela é uma forma grande, atrás ela é assim, tem esse decote coração, tá escrito Sawari com esse caramelo e dourado, Sawari Premium Collection, compressora Sawari, ó. 38, vamos ver o que mais... Ah, veio também com essa etiqueta aqui, ó. Compressora, calça jeans, cintura alta com tecnologia de compressão. Modela a cintura e comprime as gordurinhas, ó. Eu vou colocar, colocar lá agora, ó. Ela é assim, pra vocês verem. Ó. Atrás é assim. Herte, né, que fala. E tem uma barra bem grande, ó. Eu vou colocar, tá, pra vocês verem. Eu tô com aquela lá, que tem resenha aqui no canal, ó. Super lipo, preta, ó. Essa é super lipo, já tem resenha aqui no canal. Ela dá uma comprimidinha um pouquinho na barriga, ó. Essa, vamos ver se ela comprime mesmo. Mas a forma dela é enorme, my friends. Vou colocar pra vocês, tá? É a mesma coisa na etiqueta, viu, ó. 75% algodão, poliéster e 3% elastano, que é spandex. Ficou assim, my friends. Ela é um azul bem bonito. Um azul bem vivo, sabe? Ficou bonita, mas ficou um pouco grande pra mim, porque a forma dela é grande, ó. Na frente, ó. Atrás, ó. De lado, atrás, ó. Sobre a altura, é, sobre o tamanho, ficou um pouco grandinho na barra, ó. Vou colocar assim, ó. Ó, ficou um pouco grandinho na barra, ó. Então, quem tem 1,65m, 1,62m, vai servir tranquilo, tá? Ela é comprida, essa calça. Mas não ficou feia, eu não achei que ficou feia, né? Sobre a compressão, não comprimiu tanto, porque eu não sou... É, não ficou do meu tamanho certinho, né? Aí não comprimiu, ó. Não comprimiu nada, na verdade, né? Porque não é do meu tamanho. Tinha que ser 36 pra mim. A forma dela é muito grande, tá? E aí ficou assim mesmo, eu gostei, achei bonita, ó. Tá aqui o modelo, um pouquinho a bunda, né? Só que ia ficar mais bonita se fosse meu número, né? Mas ficou grande, tá? Ó. E a barra, pra vocês verem melhor, ó. Ficou um pouco grande, ó. Então, quem é mais alta, se comprar esse tamanho, vai servir tranquilo, tá? É isso, espero que vocês tenham gostado da resenha, né? Só que sobre a compressão, já falei que não comprimiu, ó. Só que não deixa com a barriga, ela disfarça assim, ó. Só que ela não apertou em mim, entendeu? Ela não comprimiu que nem a calça super lipo, que apertou na barriga, porque ela fica bem apartada, bem colada. E é o meu tamanho mesmo, my friends, por isso. Mas eu gostei no tudo, eu achei uma calça maravilhosa. Uma calça que ela define o corpo, né? Vocês podem ver aqui, ó. Não deixa, gente, barriguda, ó. Deixa bonitinho atrás, ó. Tem aquele detalhe rearte, ó. E quem tem bastante bumbum também vai ficar maravilhosa com essa calça. E é isso, my friends, espero que vocês tenham gostado. Já se inscreve aí, já deixa o seu like, né? Se você estiver gostando, vai ter do esmalte, foi pedido. Dessa gargantilha vai ter também. Vou ver qual creme encanto eu faço também. Vou ver se eu pego aquele anel coração que foi pedido. As máscaras Avon, todas minhas, eu vou mostrar, fazer um vídeo delas. E é isso, todos os vídeos que vocês pedirem vai ser de lei. Eu vou fazer todos os vídeos. Então, já se inscreve aí, já deixa o seu like, tá? Agradeço de coração pra quem está inscrito no canal. Beijos, fiquem com Deus e até outro vídeo. Tchau! Olha aqui, ó. Os batons Power Stay nem saíram ainda. Tá grudado aqui. Beijos, tchau. Fiquem com Deus, tá bom? Tchau!